é bem pessoal a sol gás da rede Solana abaixo da linha inferior da nuvem de shimoku na projeção o que é uma belíssima oportunidade de embarque ela não vai ficar assim por muito tempo agora 17 e 6 da tarde aqui na Espanha no Brasil 13 e 6 da tarde a btc conseguiu migrar de volta para 46 e setecentos agora tá 46 750 766 chegou a fazer a máxima nesse último candle aqui no oito horas em 46 925 o que é do anterior ela chegou a fazer 47 557 eu avisei que esse patamar de virada das meu apis mensal e anual ia exercer o efeito elástico sugando de volta a btc para essa faixa de 46 e 700 é o que tá acontecendo a btc tá acumulando forte para se desdobrar né numa pernada impulsiva de número 5 no diário ou a continuação de uma grande onda 3 do semanal a sol ela não vai ficar por muito tempo abaixo da linha inferior da nuvem na projeção já que a btc nitidamente está acumulando algo squeeze tá dando conta de que a btc vai abrir uma franca amplitude ondulacional compradora a sol ficou muito sensível é nas agulhadas do dia 2 para o dia 3 e também de de ontem para hoje três para quatro ela chegou a fazer umas mínimas na faixa de um ponto de 166 a mínima de uma da madrugada de três para quatro o fato foi 166.47 ela não vai ficar muito tempo nessa situação agora eu acho que ela vai promover fundos cada vez mais ascendente como se tivesse desenhando um grande triângulo vocês vejam que os fundos bem ou mal estão cara é caracterizando a base de uma cunha triangular e já já isso aqui deve explodir numa pernada ascendente que vai levar a sol para a faixa de 350 360 até talvez 380 que seria a extensão dessa canaleta virtual de alta aqui ó isso no diário né agora no semanal ela tá mais bonita no semanal a sol segue com a nuvem de shimoku na projeção com a nebulosidade esverdeada e bem espessa então isso aqui foi uma grande onda um a gente se desdobrou numa onda dois no semanal e já já a gente vai concluir é o início aqui de uma onda três que vai levar a sol para faixa entre entre 360 e 400 dólares então é uma oportunidade brutal de embarque para quem não tenha feito isso em relação em relação a sol ainda já que a faixa de justiça do preço fica entre a base da nuvem de shimoku na projeção e a linha superior que a faixa de justiça do preço imposta pelo mercado ela não vai ficar muito tempo abaixo da da linha inferior da nuvem na projeção o que é uma oportunidade para aumentar ou melhorar o preço médio para quem eventualmente tenha embarcado acima de 200 ou embarcar para quem não tenha feito isso ainda tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com os tokens nativos do metaverso a tríade é vou fazer sandi raca eu vou fazer mana também e acho que eu vou fazer ente também eu não sei se vai dar tempo para fazer a tom a tom tá espetacular agora 42.22 a atom se descolou é o gás da rede cosmos se descolou totalmente da btc vou fazer mana raca sandi e gala e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco